Beyoncé e Jay-Z compram mansão mais cara da Califórnia. Essa é a informação que eu vou trazer para vocês. Fica comigo, eu vou te contar os detalhes agora. O casal Beyoncé e Jay-Z estão de casa nova. Na sexta-feira, dia 19 de maio, foi divulgado que o casal comprou uma mansão por 200 milhões de dólares. Nada mais, nada menos que o equivalente a 1 bilhão de reais. A gigantesca residência na Califórnia é o segundo negócio imobiliário mais caro da história dos Estados Unidos. Ficando apenas atrás de um apartamento em Nova York, que foi vendido por 238 milhões de dólares. A mansão do casal foi projetada pelo arquiteto japonês Tadau Ando e possui 30 mil metros quadrados. Ela é localizada em um penhasco em Malibu, com vista privilegiada para o Oceano Pacífico, na área de Paradise Cove, também conhecida como Billionaires Hole. O imóvel tinha sido avaliado inicialmente por 295 milhões de dólares. Na cotação atual, daria quase 1 bilhão e meio de reais. Porém, o casal conseguiu um descontinho de 32% no valor. Essa é a segunda mansão de Beyoncé e Jay-Z em Los Angeles. Em 2017, eles investiram em uma residência em Bel Air por 88 milhões de dólares. Mas depois das reformas feitas pela família, o local passou o valor de 100 milhões de dólares. É muita grana, hein? São tantos milhões que eu já estou até perdido aqui. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha da mansão do casal Beyoncé e Jay-Z? A segunda mansão, a segunda transação mais cara da história dos Estados Unidos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!